No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como tá baixando o bombapet e jogar no seu PC tranquilamente, beleza? Um PC fraco já roda de boa e é pelo emulador PCSX2, beleza? É aqui sempre que eu posto os vídeos no meu canal. Se você curtiu, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, beleza? Se inscreva aqui no canal e é isso. Vamos lá, vou ser bem objetivo. Primeiramente, vou agradecer a vocês, cara. Só tô gravando esse vídeo com a câmera porque vocês me proporcionaram isso, cara. Muito obrigado. Meu primeiro pagamento do YouTube saiu e a primeira coisa que eu fiz foi comprar essa câmera aqui. Eu só tenho a agradecer, cara. De verdade, tô muito feliz. E vamos lá pro vídeo. Você tenta ser o mais objetivo possível. É bem simples. A primeira coisa que você vai estar fazendo é estar baixando o emulador PCSX2. Você pode baixar pelo site oficial ou até mesmo baixar a pasta que eu vou estar disponibilizando aqui. Ela tem esse mesmo nome. Ela já vem com o emulador atualizado, beleza? O que você vai estar fazendo é baixar o emulador. Ele vai vir nessa pasta e baixar a ISO do jogo que eu também vou estar disponibilizando pra vocês de graça. Se você não gostar desse patch, você pode baixar o outro. São a mesma forma de instalação. Depois de baixar a ISO e o emulador, você vai estar abrindo aqui a pasta do emulador e vai estar enviando o arquivo do emulador pra área de trabalho, né? Pra te dar facilidade. Aqui tá o meu e vamos abrir o emulador que é aqui que tudo acontece. O seu emulador não vai abrir com esses jogos aqui. Esses aqui são os jogos que eu tenho. Um Boba Patch, um PES e um Black dublado. O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente vai configurar aqui o nosso controle, né? Você vai clicar aqui em configurações. Depois vai clicar em controles. Agora você vai estar vendo aqui em porta do controle 1 DualShock 2. Aqui você não mexe. E onde você vai estar mexendo é aqui, ó, mapeamento automático. Seu controle sendo USB, sendo da Xbox. O meu de Xbox, então, ele reconhece na mesma hora. Não precisa configurar em nada porque ele é compatível com o Windows 10, né? Então, você vai estar escolhendo o seu aqui. O meu, no caso, é esse aqui. Xinput. Vou fechar aqui. Depois de escolher o seu controle, você vai estar clicando com o botão direito e vai adicionar diretórios de busca, que é pra estar escolhendo a pasta onde o seu jogo tá. Você vai estar vindo aqui aonde o seu jogo tá baixado. O meu, no caso, tá aqui em downloads. Todos os meus jogos estão aqui, extraídos aqui, ó. Tem um aqui dentro. É só você extrair na pasta onde você baixou, beleza? E depois, você vai vir aqui e selecionar a pasta onde a ISO está. Selecionar pasta. Isso aqui aparece pra mim porque eu tô vendo... Tô fazendo o escaneamento da pasta que já está o meu jogo. Então, é só isso. Selecionou a pasta onde tá a sua ISO. O jogo vai aparecer aqui depois que você der OK. E a primeira coisa que você vai fazer pra jogar é dar dois cliques aqui e iniciar o jogo. Fazer o emulador girar, né? Fazer o jogo rodar. E é isso, tropa. Aí, ó. O jogo iniciou. Vou estar colocando o jogo aqui um pouco pro lado, só pra eu ficar aqui no canto. O jogo iniciou. Vamos lá, né? O jogo vai iniciar, então ele vai iniciar com a música. Eu vou ter que dar uma mutada aqui pra não iniciar com a música, pra não ferrar o vídeo. Mas é isso. Mano, tutorial muito simples. Eu não tenho PS2. Pronto, agora eu posso falar. Eu não tenho PS2, então eu jogo pelo PC mesmo. Todos os vídeos que eu posto aqui é pelo PCS2, que é o emulador. Se você quiser saber como é que faz pra baixar no PS2, eu infelizmente não tenho como te ajudar nisso. Só tem que procurar em outro canal. Mas se você quer saber como usar aqui pelo PCS2, tamo junto, cara. Vou te mostrar aqui. Acabei de te mostrar e é bem simples. Vou estar mostrando aqui algumas faces pra vocês, beleza? É claro que tem gente que me comentou no meu último vídeo que eu fiz ensinando. E tem gente que perguntou se dá pra jogar em tela cheia. Claro que dá, mano. Você pode maximizar aqui, ou então clicar duas vezes que ela fica em tela cheia. Beleza? E vou mostrar algumas faces. Vou estar tirando minha câmera. Não precisa ficar vendo minha cara feia, né, tropa? Mas é isso. Vou continuar comentando o vídeo. Pronto. Agora vamos vir aqui em editar, né? Pra estar mostrando umas faces pra vocês. Já tem a contratação nova aí. Ó, o Gustavo Scarpa. Tem jogadores muito atualizados. Tipo, do mercado super atualizado. Vamos estar vendo aqui, sei lá, Flamengo primeiro. É, Pedro Gabriel Barbosa, ó. A tropa toda. De lei. Esse patch aqui. Eu postei, acho que nos dois vídeos atrás. E, cara, é um patch que eu gostei muito. Ele é... Pega uma base, a base do patch do Playmix Itac. Que é um editor que eu gosto muito também. Então as faces são bem parecidas. Esse aqui é o time do Corinthians, ó. Não sei nem porque eu escolhi Corinthians. Fui bem no aleatório mesmo. Eu sou o Tricolo Carioca. Eu sou o Fluminense. Vou mostrar aqui o meu time. Vamos ver aqui, ó. Já tem um goleiro novo. Antônio Carlos, zagueiro. Nato Augusto, Davi Terence. Todo mundo com face. Gabriel Pires está sem face. Mas logo, logo ele adiciona. Beleza, galera? Ó, já tem o Douglas Costa também. Tem o Lili. Todo mundo aqui com face. O John Kennedy está com a cara do Robinho, mas... Os caras são fodas, né, mano? Vamos ver aqui o time do Palmeiras. Palmeiras brabo aí. Está tirando onda. Né? O time muito... Porra, está maluco, mano. O Palmeiras é brabo. Está muito forte, como sempre. Dando problema. Vamos ver aqui o time dos... Eita, perdi errado. Vamos ver aqui o time do São Paulo. Eita. Cuiabá, não. Do São Paulo. Caleri, Lucas Moura. Ramiz Rodrigues. Luiz Gustavo. A tropa toda, tá ligado? Ramiz Rodrigues. Diego Costa. Todo mundo. Muito top esse bet. Está super atualizado. Vou mostrar mais algumas faces aqui do Brasileirão e vou tentar mostrar mais alguns do Europeu também. Só não quero estender muito o vídeo. Quero ser o mais rápido possível. Mostrar para vocês o patch. E... A gente está rodando. Está tranquilo. De jogar. Se vocês quiserem alguma configuração, alguma questão de configuração do emulador. Se o emulador está travando e tal. Aí, isso é coisa para outro vídeo, beleza? Eu só nunca fiz um vídeo assim porque nunca foram te comentar isso. Então, ainda não fiz. O pessoal só pede patch, patch, traz outro patch, faz o patch e tal. Só que eu não faço patch, galera. Só divulgo. Sabe? Eu não monto patch. Não sei montar. Sei que dá um trabalho demais. E, tipo... O ideal é fazer em cima da base de outra pessoa também. Se a pessoa disponibiliza, se deixa baixar, se é gratuito, não tem problema nenhum. Só estou aqui para ajudar e divulgar o patch do pessoal. Mas é isso, mano. Ó, o time do Vasco aqui. Muito top também. Muita gente com face. Algumas estão sem face. Mas o editor, ele vai atualizando com o tempo, né, cara? Isso aqui custa muito trabalho. Tem muito editor que faz todo o trabalho sozinho. Então, mano... É... Tem que... É paciência, tá ligado? Se você gosta do patch de uma pessoa, vai, baixa. Baixa sempre o que ele posta e queima. Isso aqui é trabalhoso demais. E, cara, é o Relic, né, mano? Até o Bomba Patch 2024 atualizado. Vou jogar o Bomba Patch o que? Era 2008. A gente está em 2024. Pô, mano, está louco. Ó, o time do Grêmio já mostrei. Estou mostrando de novo. Tá, vamos ver aqui. Tem também o Campeonato Árabe, ó. O Marinho com face. Benzema. O Kanté também aqui embaixo. Eita. Não, esse não. O time do Alnasser aqui, ó. O Mané. O Cristiano Ronaldo. O time do Brozovic. O time do Alhila. O time do Neymar. O Neymar. O Neymar aí. Tropa. Muito brabo. Vamos ver aqui o time... A aba da Premier League. Para mim é uma das melhores ligas. Uma das ligas que eu mais gosto de assistir. Né. Para mim é a melhor liga de todas. O time aqui do Brighton. Você lembra o que eu estou mostrando. Vamos ver aqui o time do Arsenal. Tá super atualizado, cara. E acho fácil. Muito top. Vamos ver aqui o time do Chelsea. Lembrando que eu deixo sempre o canal do editor. O link de download direto. Sem anúncio. E também o link com anúncio. Quem puder me ajudar, entra com o anúncio. Se não puder. Se não tiver fim de ver anúncio. É realmente chato. Não vai ver anúncio também. Mas se você puder. Você entra pelo link. Para me dar uma forcinha. Beleza? Mas é isso. Tamo junto. Estou mostrando aqui do time do Tottenham. Vou mostrar aqui o City. Ó. As faces muito top. O City está bem completinho. Vamos ver o time do Liverpool. Começando aqui pela zaga. Eita. Está para ser muito rápido. Está com as faces maneiras. Vamos ver aqui. Liga Europa. Harry Kane aqui no Bayern de Munique. Vou mostrar todo mundo também. Porque não tem sentido. PSG aqui. Aqui. Vamos ver. Aqui. De lei, né pai? Victor Locke. O PSG está aqui no Real Madrid. E é isso, mano. Estão premeditando aí. Bom, o PSG sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Tá ligado? É como sempre. É 100% atualizado. E é isso. Tem aqui o time do Messi também. Léo. Doisoten do Suárez. Leonel Messi. O Skates aqui também. Aqui embaixo também tem o Jorge Alba. Vamos ver aqui algum outro time. Tem o time do Amazonas. O time que subiu para a Série B. Está super em alta aqui. Sassá. alguns tem face, vamos mostrar todo mundo não, tem também o time do Santos, o Peixe, que esse ano foi para a série B, coitado, e mano, é isso, aquele pique, vamos jogar uma partidinha aqui agora, tem também a seleção, vamos ver aqui o time da seleção, é isso, mano, tropa toda, vamos, tem também essa liga sul-americana aqui, que é a Libertadores, e vamos lá, mano, na real isso aqui é a liga sul-americana, né, porque tem gente que está jogando Libertadores e sul-americana, parece que está misturado com a Libertadores, na real, mas é isso, mano, vamos jogar uma partidinha aqui agora, vou estar parando de comentar, vou deixar só o narrador, porque minha voz é muito chata, estou falando demais já, e é isso, tropa, o jogo. A história adiante dos nossos olhos, fazendo pulsar forte os nossos corações, a partir de agora, a Globo embarca você nessa viagem de emoções. Maracanã, temos imagens para você, expectativa de um grande público no Maracanã, é para esse jogo. Bem-vindo, tudo certo? Caio Ribeiro, expectativa para o jogo, Caio, bola, bola, digamos, rolando bacana com o jogo, um jogo aberto, times abertos, Caio? Está muito legal, e as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. E a expectativa vai crescendo, porque está chegando a hora do jogo, 24 graus de temperatura, solzão, 24 graus de temperatura, solzão. A expectativa é muito grande hoje, porque a gente tem esse cara aí em campo. Autoriza a bola rolando, começa, e na Globo você acompanha todos os detalhes. Trabalhando. Aí o argentino. O Thiago Maia. O Thiago Maia. Protege. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Ele arrumou o escanteio. Internacional. Vai lá para a cobrança. Fez o levantamento, olha a bola perigosa. Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. Fez o posicionamento, a importância de ter sempre um dos dois criadores do time voltando para ajudar a organizar a jogada. São os grandalhões. Sumiu para atirar. Realmente é um grande atacante. Um atacante de nível muito alto. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Está jogando demais. Bateu para o gol! E a bola foi da direita do gol. Troca passes, valorizando a posse de bola. Passe errado. Pela beirada do campo. Calma Henrique Ganso. Se movimenta. Protege. Fluminense. Segue insistindo. Tenta o cruzamento. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Trinta minutos. Fluminense. Ele tem essa característica, ele troca muito, ele tem uma leitura muito legal do que está acontecendo. O cara está em uma ponta, ele faz o... Corta para o meio, ele oculta o outro espaço. Ele está sempre muito esperto. O técnico chama de jogador tático. Tenta sair jogando. Troca passes, valorizando a posse de bola. Aí tenta o passe mais à frente. Alan Patrick. No seu estilo, conduzindo. E um VAR, um curso. E uma jogada de um possível pênalti. Não marca o pênalti. Que imagem, hein? Aqui na Globo é assim. Todos os lances para você. Parece fácil, né? Para o repórter cinematográfico ali captar essa imagem. Primeiro tem que entender muito do jogo, né? Tem que ter a sensibilidade do jogo. São os craques do Timarço da Globo que fazem essa transmissão para você. Fez a falta. Revisão pelo hábito do vídeo. Tira mais uma. Momento em que apita. Fim de papo no primeiro tempo. Fluminense tem que tomar iniciativa. Fez um ótimo jogo. Ele autoriza a bola rolando. Está valendo o segundo tempo. Está na direita. Do seu televisor. Fluminense. Do lado esquerdo. Do seu televisor. Internacional. Não é um lateral bem ofensivo. Os laterais. Principalmente os laterais participam muito. Mas o muito mais. Nem lá nem cá. Pode se lamentar mesmo. O Germán Cano. Dominou. A frente estava muito poluída. Ainda tentou o passe. Acabou orrando. E não concordou não. Está balançando a cabeça lá no sentido negativo. Na cobrança. Bateu para o gol. Daí. Daí. Que isso. Tira mais uma. Para a beirada do campo. Olha aí. Internacional. Daqui a pouco vai mexer. Daqui a pouco vai mexer. Fluminense. Se aproxima ali. Segue insistindo. E sai jogando mais uma vez. Se movimenta. Marcelo. Nem lá nem cá. Pode se lamentar mesmo. Tenta sair jogando. Já recupera o passo de bola. 28 minutos do segundo tempo. Trabalhando. Se movimenta. Domini sai jogando. Internacional. Beleza de toque. Olha ele com a bola. De novo. Alan Patrick. Tira mais uma. Marcelo. Está dizendo que não fez a falta. Vai formar a barreira. Internacional. Vem cobrança. Será que vai ser aquela jogada ensaiada? Vai recebendo. Já protege. O Thiago Maia. Toca curtinho. Alan Patrick. Olha ele com a bola. Bateu para o gol. Tira mais uma. No seu estilo. Conduzindo. Marcelo. Não é um lateral bem ofensivo. Tira uns laterais. E a pinta. Termina o tempo normal. Mais meia hora. Dois tempos de 15. E aí não existe mais. E aí